Ah caralho, esse é o DJ Roca, de Osasco pro mundo cara Meu telefone tocou, eu tava com o DJ Roca Era minha ex, com saudade da piroca Era minha ex, com saudade da minha piroca Era minha ex, com saudade da minha piroca Era minha ex, com saudade da minha piroca Meu telefone tocou, eu tava com o DJ Roca Era minha ex, com saudade da piroca Ô DJ Roca, bota com pressão Ô DJ Roca, bota com pressão Na porra da bucetinha, na porra do bucetão Na porra da bucetinha, na porra do bucetão Ô DJ Roca, bota com pressão Na porra da bucetinha, na porra do bucetão Meu telefone tocou, eu tava com o DJ Roca Telefone tocou, eu tava com o DJ Roca Era minha ex, com saudade da piroca Era minha ex, com saudade da minha piroca Na porra do bucetinho, na porra do bucetão Ô DJ Roca, bota com pressão Na porra da bucetinha, na porra do bucetão Ô caralho! Esse é o DJ Roca, bota com pressão Que eu trajo com o mundo, caralho!